O rap praticamente eletrônico é ser ampliado, que seria o que? É o recorte de uma música que já existia, como não existia onde os caras pudessem rimar, pegava-se o recorte de um texto existente de um outro estilo, que poderia ser o jazz, o blues, o funk. Transcrição e Legendas Pedro Negri Uma sigla em inglês, né? Rip and Poet. Ritmo e poesia. Ele é muito mais que uma simples música. Ele traz uma estima para as pessoas, ele traz a informação, ele traz a transformação. É mais que uma música, é uma forma de expressão, é onde eu consigo expor o que minha alma, meu pensamento, tudo o que eu penso e tudo o que eu sempre sonhei em falar, em me expressar. Eu acho que no rap tá isso daí. Teoricamente é ritmo e poesia, né? Pra mim é a voz. A voz. A voz dos que nunca tiveram voz. O Cari J fala que rap antes de tudo é música. Não podemos esquecer que rap é música. É músico, o bagulho é música. Não é só política, é música antes de tudo. Qualquer estilo musical, antes de ser político, antes de ser subversivo, revolucionário, ele é musical antes de tudo. Esse movimento aqui é o boom. Esse aqui é o pá. Um, dois, três, quatro. Um, pá. Um, pá. Um, pá. Um, pá. Um, pá. Um, pá. Um, pá, pá, pá. Um, pá, pá, pá. Um, pá, pá, pá. O ciclo volta. Dois, três, quatro. Nesse tempo aqui, a gente vai fazer a nossa rima. Por exemplo, tem uma música assim. Acharam que eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Eu voltei. Tô aqui. Escuta só. Se liga aí. O verso sempre é nos quatro tempos da batida. Acharam que eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Eu voltei. Tô aqui. Se liga só. Escuta aí. A gente vai fazer a portada e junto. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vai trocando. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. É importante quando a gente faz essa contagem sentir o pulso da música. Para a gente não atropelar ou se antecipar. E quando a gente sente no corpo o pulso da música, é que a gente vai estar com a cabeça no ritmo. Para a gente começar a colocar palavras nessa batida. Garanta que você não vai perder nenhum episódio do Consultor de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook. Te explico, consultor de moda não, consultor de rima. E aí E aí E aí Obrigado.